Fala comigo, sou Marco Aurélio da Iuso News, estamos aqui fazendo a cobertura dessa UEFA Champions League, o campeonato mais disputado, mais cobiçado da Baixada Fluminense, eleito o melhor campeonato da Baixada. Estou com o presidente aqui, Vinícius, atual campeão da Champions League, da primeira divisão. Vinícius, quero primeiramente parabenizar pelo título, um título tão concorrido aqui dentro da Baixada, onde os clubes aqui, é visível a disputa, eleito o melhor campeonato da Baixada, o campeonato mais difícil da Baixada a ser conquistado, e o Barcelona foi o campeão. Então, quero desde já te parabenizar e te perguntar sobre o projeto de 2018. Vem a Champions, já começou a primeira reunião da Champions League de 2018. Qual o seu projeto para 2018 para o time do Barcelona? Vêm coisas novas? Vêm novos investimentos? O Barcelona está se estruturando para o próximo ano, para o próximo campeonato? Com certeza, quero agradecer primeiramente a Deus, que nunca me deixou faltar a atitude, meus companheiros de equipe, entendeu? E para o ano que vem, a gente está contratando mais um jogador, no momento não vamos anunciar o nome, entendeu? Estou vindo com a nova equipe, nova diretoria, e a contratação de peso, que é o Testa, vai vir como técnico, entendeu? Então vamos buscar mais um título. Nós sabemos que é difícil, é um campeonato muito concorrido, e sabemos que há dificuldades de manter um jogador no clube. E você conseguiu isso durante esse campeonato da Champions League, um campeonato onde ali da primeira divisão, um time concorrido com jogadores profissionais, atletas, qualificados de outras equipes, e a sua equipe ali manteve aquele nível campeonato todo. Você como presidente conseguiu manter esse campeonato. Então, em 2018, o Barcelona vai em busca do bicampeonato da Champions League de 2018? Com certeza, vamos buscar o bicampeonato. Contra com a torcida, que sempre me apoiou. Então a gente vai vir para lutar, vamos chegar firme, vamos chegar no campeonato, vamos vir para disputar. Estou também aqui com o treinador, o Testa, conhecido aqui, muito conhecido na área de futebol, vários títulos aqui pelo Marchense, Campeonato Caxense. Testa, como é que é para você agora assumir essa responsabilidade, depois de ter vários títulos na área do futebol, e agora assumir essa responsabilidade como treinador num time agora que já foi campeão atual em 2017, para manter a mesma estrutura para 2018? Como é para você assumir essa responsabilidade? Nós que somos do esporte, estamos sempre querendo buscar novos horizontes, novas aventuras. E essa nova aventura que está nascendo na minha vida, através do Vinícius, que é o Barcelona, está sendo já um sonho, porque todo jogador que quer apoia a sua carreira vira ser um treinador. E quando o Vinícius me convidou, eu perguntei, Vinícius, qual o seu projeto, Vinícius, ir longe? Ir longe aonde? Eu quero ser campeão. E quem me conhece sabe, aqui tem um perfume de título, eu quero sempre ganhar. Com a minha garra, através dos atletas que o Barcelona já consegue manter, pela estrutura que tem, eu acredito que a gente possa conseguir, tenho certeza, de chegar até o final. Temos jogadores de nome, inclusive temos um aqui presente hoje, que é o Darlan, atleta profissional, que é muito conhecido hoje no cenário caxiense, como o de Magé. E através de jogadores do nível do Darlan, eu tenho certeza que o Barcelona pode vir a chegar bem longe, e surpreender mais uma vez, e voltar a ser campeão, e detiver esse título, essa taça linda, que é da Champions League. E assim, como eu costumo falar sempre, no final eu vou estar, essa cara preta vai estar, e vocês vão ter mais uma vez que me engolir. Ficamos juntos. É, eu pude presenciar aqui, vários clubes aqui, os atletas de outros clubes aqui, vindo tirar foto com a taça da Champions, e vocês tem uma lá. Darlan, você como atleta também, ali no campeonato Magé, esse foi um de destaque, é a tua primeira vez disputando a Champions League, ou você já disputou a Champions o Goano, ou é a tua primeira vez na Champions League aqui? Não, eu tive a oportunidade de disputar essa Champions 2017, que a gente foi atual campeão, e se Deus quiser, Deus me capacitar, 2018 tomo junto, pra buscar novamente mais um título, e consequente ver o bicampeonato. Quero parabenizar mais uma vez o Vinícius, e boa sorte pro Barcelona 2018. Obrigado. Obrigado.